Sem entender a ironia de Raul Seixas, a solução da extrema-direita de Tarcísio e Romeu Zema é alugar o Brasil. Ah, mas a minha tarifa vai aumentar, porque o privado vai aumentar o preço. Imagina o marido chegando em casa pra esposa e falando assim, ó, o vizinho trocou de carro e eu tenho que trocar de carro também. Meu carro tá velho, tem só quatro anos de uso e eu tenho que trocar, mas eu não tenho dinheiro. Então a minha ideia é vamos vender a casa. E a esposa fala, vai vender a casa e vai morar onde? Ah, a gente aluga a casa da pessoa que comprar a nossa casa. A gente continua morando na mesma casa pagando aluguel. Você acha isso uma boa ideia? Vender sua casa pra pagar aluguel pra trocar de carro? Pois é mais ou menos essa a ideia que o Romeu Zema e o Tarcísio ficam vendendo pras pessoas como se fossem as maravilhas das privatizações de setores estratégicos importantíssimos que impactam diretamente na sua vida, como a conta de água e a conta de luz. No caso aqui, a Copasa e a Semig em Minas Gerais e a Sabesp no estado de São Paulo. Ele que como governador deveria ser um especialista em administração pública faz ao contrário, diz que é especialista em privatizar, ou seja, se livrar do serviço que pra qual ele ganha muito bem, aumentou o salário em quatro vezes pra passar pra iniciativa privada, porque afinal ela administra melhor do que ele. É isso que essas pessoas indiretamente falam pra você e você não percebe. E aí você vai ver as justificativas do Romeu Zema, que não são muito diferentes do Tarcísio, pra privatizar. Que fala que vai trazer benefício, pode ser até que não arregate nada, ou seja, você vai vender à toa. Mas se entrar dinheiro, vamos investir em estradas, ou seja, pra ele fazer a estrada, ou seja, o carro novo, ele vai entregar a água, vai entregar a energia do estado, que você vai pagar mais caro nelas pra iniciativa privada, porque a iniciativa privada visa tão somente lucro, pra você depois ter uma estrada que ele vai cobrar pedágio de você também. Ou seja, você vai pagar duas, três, quatro, cinco vezes, além dos impostos que você já paga pro governo deles, que falam que são contra os impostos, mas nunca baixam centavo nos impostos dos... É mais ou menos a conversa mole do Tarcísio, aqui no estado de São Paulo, que vende essa BESP como uma empresa que estivesse precisando de dinheiro, coitadinha, que só no ano passado lucrou mais de três bilhões de reais, passando boa parte disso pros seus acionistas. É, quase a metade dela já tá na mão de acionistas, e ele repassou quase tudo isso daí pra depois fazer isso aqui. Pedir autorização pro Senado pra fazer um empréstimo de 300 milhões de dólares. Mas por que você faria isso se só no ano passado você lucrou mais de 600 milhões de dólares? Ou seja, mais que o dobro do que você tá pedindo emprestado. Porque quando eles pedem empréstimos, ele vai jogar essa conta pra aumentar sua conta além da inflação, como aconteceu esse ano aqui na Sabesp, que aumentou em quase 10% a conta, o valor da conta d'água, mesmo com aquele lucro enorme que não é repassado, essa diferença pra diminuir a sua conta. E é exatamente isso que vai acontecer se eles privatizaram. Então fique esperto mineiros, fique esperto paulistas.